O Banco de Inglaterra mantém a taxa de juros no mínimo histórico de 0,5% e advertiu para os riscos da saída do Reino Unido da União Europeia. Na reunião mensal, os membros da Comissão de Política Monetária do Banco Central consideraram que o resultado do referendo do dia 23 continua a ser o maior risco imediato que os mercados financeiros enfrentam não só no Reino Unido, mas em todo o mundo. O Banco considerou ainda que o Brexit pode levar à queda da libra estrelina e a uma perspectiva de crescimento mais baixa. A intervenção do Banco Central durante a campanha do referendo enfureceu os partidários do livre da saída. O deputado conservador Bernard Jenkin, do ProBrexit, avisou o governador Mark Carney através de uma carta que estava proibido de fazer quaisquer comentários públicos que pudessem imiscuir-se no debate do referendo. Sentindo a independência da instituição ameaçada, Carney respondeu que todos os comentários que ele ou o banco emitiram se restringiram a fatores que afetam responsabilidades estatutárias do banco e têm sido inteiramente consistentes com as suas competências. O governador discute esta quinta-feira com as entidades da Citi sobre tecnologia financeira.